Vão embora e começou o Rainbow Six, meu moleque. Cê é louco! Quem tá com saudade aí, levanta a mão. Pode levantar, pode levantar na sua casa aí, meu irmão. Eu vou ver. Com o meu coraçãozinho. Tem que abrir isso aqui, hein, guys. Tem que abrir lá a connection. Open the connection. Edson, talvez role uma raquedinha mais tarde. Vai depender do meu ritmo aqui. Se eu sentir que tô jogando muito mal, não. Porque assim, eu não sei se parece. Mas, mano, faz uns três dias que eu não abro o Rainbow, entendeu? Eles vão ver na hora da jogada, meu irmão. Ah, vambora. Eu acho que eu vi um drone da Twitch por aqui, hein, mano. Beleza, meu time tá posicionado ali. Eu vou... Cara, eu queria muito aprender esse movimento aqui, assim, ó. Tem que começar daqui e fazer isso aqui, ó. Não, aí é assim, ó. Porque aí você adiciona um agachamento ali no meio, tá ligado? Pinei pra cacete. Pinei pra cacete, véi. Eu não coloquei o choque. Eu preciso ter caído aqui onde eu tô. Humilde. Toma da onde? Escada da sala de chá. Cara da sala de chá. Caraca, ficou medo, mano. Nossa, moleque. Que balinha, meu amigo. É nóis. Pinei, pinei, mas deu bom. Um belo popoxa, inclusive. Vambora que a mira tá fria ainda. A gente vai ter que dar uma boa aquecida aqui pra... Pra começar a jogar pra valer, entendeu? Cara, que bom ver esse. Churrasqueira e cozinha. Churrasqueira elétrica. Cara, o Bench funcionou. Dá pra dizer que funcionou, né? Funcionou bem pra caramba? Não, bem pra caramba. Mas eu acho que funcionou. Então, vambora. Ah, essa é legal. Drizinha aparecer aí pra jogar um rainbowzinho com os milhares de amigos, né? Mas ele sumiu. Mentira. Daqui a pouco ele deve colar. E aqui é fim de ano, né, guys? Fim de ano é aquilo. Tem que fazer compras de fim de ano. É isso, vai que você tá fazendo fim de ano. Inclusive, eu já fui dar um rolê em Sampa, né? Rolê em Sampa. Eu fui dar um rolê. Bora em São Paulo? Eu vou dar um rolê aonde? Caraca, bicho. Mas não tem um carro na rua, velho. O bagulho está vazio. Aí as lojas, né? Tem loja, tem restaurante. Já tá aberto, mas, mano... De maneira geral, é um marasmo sem tamanho. Eu não coloquei o choque de novo, velho. Não é que é saber, velho. Então eu vou fechar essa porta aqui. Eu não tô maluco. Surprise, motherfucker. Bom, eu acho que o rush e os caras não vão tentar mais, entendeu? Agora eles vão jogar devagarzinho porque a última deu errado. Tô vendo o páscoa aqui perto de mim. Tem escudo. Ai, caraca! Ah, mano O cara sabia onde eu tava, velho Ele bateu com o escudo na minha cara, mano Ele tá jogado C4, mano Ó, ele veio direitinho em mim, mano Bom, tudo bem que eu repeti a posição, né, também Burro pra cacete Que susto, velho Nossa, essa arma Nossa, tinha pego, hein Mas tudo bem, vambora Dei mole, dei mole Não devia ter repetido a posição, né, mas tudo bem Agora a gente vai pro ataque, um a um, é bom que a partida ficou mais equilibrada Também Mano, ali eu devia muito ter mandado uma C4, velho Eu já ia levar logo a C2, filho Mas vambora Ahn, ataquezinha mais gostosinho Eu vou nascer por aqui Será que vai usar, será que eles vão pegar o mesmo bombo que a gente também? Podia, né Pra ser justo Cara, buck zero ash Hum Um ashzinha, vai Que eu dei aquela aquecida de mira com ela Talvez às vezes funcione Porque eu dei aquela aquecida no Caso terrorista, né Às vezes aqui vai ser o caminho Era só o 3A do C4 Nossa, que bacila Ai, ai Tô louco Tinha que ser o mesmo bombo, né Pra ser justo Vamos ver se o Se o jogo está balanceado nesse nível Não é, mano Oh, na moral Pode pegar aquele quartinho meia boca também Que não é lá essas coisas não, né Cara, mas se eles pegaram ali Tomar um blaster, cuidado com o marote, né, velho Inserção em 10 segundos Não queremos ser surpreendidos Faltam 5 segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador Eu não gosto quando larga um desativador Já pegamos o primeiro, meu querido A primeira bala do round Em 3 minutos Foi um Red Shobbs Ai, vamos fazer o seguinte, ó O dervador está quebrado Precisa chamar a manutenção Nossa, velho Meu amigo, esse tipo Alquil foi sofrido demais Nossa Senhora Quadra Quadra Kill do patifinho nesse round, jovens Respeita a minha Ashe, irmão Mas foi, ó QI, velho Posicionamento, ó To play no Hatch of Flight Ah, meu garoto Vambora Foi bom, foi bom Dei sorte ali com aquela ela, né Nas costas Porque era pra eu ter morrido Pra aquele boneco ali Beleza A Ashezinha já funcionou uma Cara, a gente pode brincar um pouquinho De capitão, velho E tentar mandar uma mira telescópica Uma telescópica aqui pra longe Que a Ashe já foi Mentira Foda-se Ah, vambora Vambora Vamos brincar um pouquinho É bom porque as primeiras partidinhas Assim, né Quando começa o dia Você tem que aquecer E tem que se animar Se você joga essa partida aqui Já dá merda Aí já para de jogar Já vai embora Já troca de jogo Entendeu Mas a primeira partidinha A mira vai aquecendo Já dá pra começar a brincar Aí no Berego Neves Me viu Ai, caralho Bom, partiu Ah, eu tô nascendo no bombe Certo Tem que ficar meio ligeiro Meio ligeiro Quanto mais ligeiro Melhor ligeiro Ah, eu tenho que colocar um laser Nesse montagem Urgente, velho Sai Sai da frente Sai que o seu rush Não vai me É um caro em cima Cara, em cima É um problema real Ai, por que que eu fiz isso, mano? Eu tinha que ter puxado armado Nossa, que burrico Tinha banheiro lá O hook Pô, entreguei, hein, velho Eu não tinha que ter feito Nossa, velho Entreguei muito Ah, mano Mas meu time também é time Vamos lá Ah, não acredito, velho Pô, entreguei, mano Nossa, era muito pra eu ter matado aquele cara brincando, velho É que, na verdade, eu emocionei Eu não tinha que ter puxado a mira Eu tinha que ter puxado Tô titio Bom, tudo bem Eu sou obrigado a jogar sério Os caras me obrigaram a jogar sério, velho Fazer o quê? Vamos ver Chega de brincadeira Chega de brincar De zoar Vamos jogar sério Ou talvez eu brinque de novo Buckzão Vou brincar só Mas não é brincar Mas também não é jogar sério Se eu quiser jogar sério agora Eu ia de nômade Mas eu vou brincar de buck Que dependendo do bombe Dá pra pentelhar os caras de buck Entendeu? É, gente Também tem isso, né 3x1 não ia ter graça Entendeu? Agora se eu jogar Pra um 3x2 Ai, a gente Tá numa disputa É, pois é Ai, ai Pior que hoje eu acordei cedão, né Qual que é a fita? Eu fui Bom, vou viajar Querendo ou não, né Daqui dois dias E aí eu falei Mano, vamos Dar um grau nos vídeos, né E aí Só porque agora eu peguei o buck Foi lá pro bombe de cima Ah E aí Eu acordei Meio cedo, tá ligado? Pra adiantar vídeo Então adiantei uma porrada de vídeo Não de rainbow Mas que rainbow adiante depois Mas adiantei uns vídeos do Marvel, entendeu? É bom que O meu alcance no YouTube é melhor A gente consegue colocar mais gente Pra jogar o Marvelzinho, né mano? Pra lotar o servidor Pra busca ser mais rápida Tem a câmera da Val Aqui no corredor Da pra ir de reforçado Ali no canto Pra Tiff Tem alguma câmera me vendo Eu não sei qual que é não Pô, eu ia mentir meu próprio nick, mano? Tudo bem Tudo bem Posicionando a carga do Trace Recarregado Toque, toque Tudo ok Pra explodir Pode começar a ensar Recarregar Ah, em mim Em mim, em mim No meu corpo Mano, eu ia puxar a pistola Eu, mano Tô debunking Boa Ele deu um tiraço no capitão É, mano Vitória foi sofrida Boa, time Jogaram o fino da bola, hein? O bino da fola O lino da lola Salvamos Fiquei nervoso Mas foi boa Foi boa, né, mano? Boa